Bom dia a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Confira as principais notícias de logo mais do Informal Fenas, primeira edição. Temporal deixa pontos de alagamento em Campo Belo. Idosos do Lar São Vicente de Paulo são vacinados contra o Covid-19. Machado se destaca no cenário nacional pela produção de amoras. Você pode nos acompanhar pelo canal 33HD e também nas nossas transmissões ao vivo da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Eu te espero logo mais ao meio-dia.